Chega de confraternizar com os assistentes dela. Faça o que tem que fazer e volte pra cá. Anduin contra Luna! Te achei. Vem. Temos trabalho a fazer. Eram coisas tão bonitas. Antes de se quebrarem, conserta. Assim como as estrelas vêm da poeira cósmica, nós renascemos. Ou ganhamos outra chance. As estrelas e os planetas têm que estar alinhados com as estrelas. Doce. 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 As possibilidades são infinitas. A CIDADE NO BRASIL Parece que tu fracassaste. Volte ao início. A CIDADE NO BRASIL Simetria é a chave para o conhecimento do cosmos. A CIDADE NO BRASIL 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 Me esmada. A luz das estrelas te mostrará o caminho. É o que se espera. Não há nada. Me smago. Tchau, tchau. Algalon, concede-nos tua bênção. Nós triunfaremos. Me esmaga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece que tu fracassaste. Volte ao início. É tão difícil imitar o objeto real. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.